Repertório novo do Safadão Tá me deixando louco, eu sou amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, eu sou amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo Vem, mas eu sou seu, meu bem Se entrega inteira, vem, fica comigo Vem, mas eu sou seu, meu bem Tá me deixando louco, eu sou amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, eu sou amor proibido Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo Vem, 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 hoje eu sou seu, meu bem Fica comigo, vem, se entrega inteira, vem Hoje eu sou seu, meu bem Essa é grande Não dá nem um minuto e meio A metaleira do papai Oi Fica comigo, vem, 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 vem A CIDADE NO BRASIL